Emanuel e Maria Antónia avancem para este rock com toda a realeza. Música Música Muito bem, ó Marco, nesta coreografia não é apenas a pista que é a escorregadia, a menina também escorrega um bocadinho. Querias chegar aqui e levá-te a Maria Antónia, era o que faltava, não acha Helena? Acho que ela não escorrega mal. Nada mal. E ele escorrega muito bem. Muito obrigado. Gostei muito de o ver dançar e acho este número um belo número. Um belo número, muito obrigada Helena. Que dizes tu que poste professor do Emanuel na OT, no Dança Comigo Agora, como é que... Que avaliação fazes tu, Marquito? O Manoel é muito determinado, por isso, cuida também os pormenores e que também com a grande ajuda de Maria Antónia fizeste um salto de qualidade excelente desde o primeiro dia. Parabéns. Obrigada, Marcos. Sandrinha Coias. Corre, corre, ou desliza, desliza até aqui. Princesa, smile. Prontos então para receberem os vossos pontos? Sim? João Baião, 7 pontos para a Sandra. Helena, 8 pontos para a Sandra. Marco, 7 pontos para a Sandra. Inês, 8 pontos para a Sandra. Quer dizer que as senhoras estão sempre de acordo. 30 pontos, Sandra. Para o Emanuel, rock and roll. Baião, 8 pontos. Querida Helena, 8 pontos. Marco, 8 pontos. Inês, 8 pontos. Combinaram. Combinaram e a combinação deu 32 pontos. Grande emoção. Na soma das duas voltas, a Sandra teve... Quanto? Não sabes? Teve 30 mais 30. 60 pontos. Não? 58. 58. Eu queria que ovasse mais os extras. Mas faz-te conta que eram 60. a Marcias, 60, o júri, pronto. E o Emanuel? E o Emanuel? Deve mais... Alguns. 64 pontos! E o Emanuel, será que vais continuar a surpreender o Marco? Vamos ver. Vai-te embora, preparar-te para isso. Vai-te embora. Até já. E a l höher. ... E a l da r, enиса e o Emanuel, sei lá. E aí, o Emanuel, sei lá...